Bem-vindas, daqui é a Nidia, a Niffa Scraps e venho-vos mostrar os papéis que vou usar no próximo workshop online. Já há muito tempo que não trabalhava com a stamparia e ao olhar no site da Carvalhais encontrei estes dois papéis que gostei muito. E queria-vos vir mostrar, para vocês também terem a oportunidade de ver folha a folha, o que é que compõe cada pack de papel. Então, o que é que eu vou usar no meu próximo projeto? Vou usar Around the World e Time is an Illusion. Eu resolvi comprar, eu comprei dois packs de cada um, estava a pensar em usar só este ou só este, mas depois estive a olhar e acho que vou conseguir coordenar ambos, então vou usar um pack destes e um pack destes. Isto porquê? Porque estes papéis só têm dez folhas de cada e para aquilo que eu vou precisar, eu vou precisar de muitos mais. Mas em princípio, irei usar um de cada, acho que vai ficar giro, mas depois vocês veem no fim. Então vamos ver folhas a folhas como é que compõem este pack. Eu vou mostrar em modo rápido, para vocês verem. Vamos ver primeiro o Time is an Illusion. Este papel é assim, pó romântico e vintage. Tem tons de azuis, vermelhos e castanhos, os vermelhos escuros. Também dá assim para altos ou tonais e acho muito giro. Tinha também umas folhas que dá para recorte, para embelezamentos. Vamos então ver. Acabaram de ver então o Time is an Illusion, espero que tenham estado, ele é muito giro. E é mesmo as cores que eu gosto. Vamos então agora ver Around the World. É um pack com o tema de viagens, tem a Torre Eiffel, tem carros antigos, tem balões e também tem partes para recortar. Vamos ver. Espero que tenham gostado das coisas dos papéis do próximo workshop. Eu gostei muito, imenso. Estes papéis têm uma gramagem de 170, portanto é um papel já com uma boa gramagem. Obrigada por lançar a atenção e até uma próxima. Até a próxima.